O Internacional acabou anunciando seu mais novo reforço, Gabriel Baralhas, de uma maneira bem inusitada recentemente. O time já estava agilizando a contratação do atleta há alguns dias, mas algumas questões burocráticas ainda precisavam ser resolvidas entre as duas diretorias para o fechamento do negócio, o que finalmente aconteceu. A torcida do Clube do Povo esperava ansiosa por um novo nome para compor o elenco, já que viu diversos jogadores deixarem a equipe na janela de transferências, mas com poucas novidades chegando. Com a pretensão colorada de conseguir brigar por títulos em 2022, os fanáticos pelo time estavam somente esperando por novos reforços. Quem chegou por último foi Gabriel Baralhas, primeiro volante vindo do Atlético Goianiense que chega para suprir uma grande necessidade colorada. O time não tem ninguém pronto para a posição, já que Gabriel está machucado e só deve retornar na metade do ano, enquanto Matheus Dias ainda não estaria pronto. Mas agora as coisas parecem resolvidas, pelo menos por enquanto. Aprenda hoje como fazer mil reais em sete dias, link no comentário fixado. Como a contratação era bastante esperada. O time gaúcho deu bastante trabalho para que o departamento de marketing trouxesse uma maneira criativa e inusitada na apresentação, o que aconteceu. O Baralhas foi anunciado como se fosse uma carta de monstro do anime Yu-Gi-Oh, sendo uma carta exclusiva para a torcida do Inter. Apesar de haver um momento para adaptação do atleta no Internacional, as chances dele se tornar titular muito em breve são grandes. Isso porque Mano Menezes prega calma no desenvolvimento de Matheus Dias e vem fazendo improvisações no elenco para a posição de primeiro volante, o que pode acabar com a chegada do mais novo nome para que o treinador trabalhe.